Reciclagem da Visão Boa noite, Nicolás Boa noite aos nossos irmãos Colegas de presbitério Ministro Abancados, ouvintes Boa noite a todos Que o cabeça tenha liberdade Nos utilizar nessa noite Boa noite, Nicolás Boa noite, Nicolás Boa noite a todos na mesa E também aqueles que nos acompanham pela TV Deus abençoe a todos Igualmente Boa, é isso aí que a gente precisa Para essa noite Boa noite, Heriberto Cachoeira do Sul Boa noite, boa noite a todos Irmãos aí Mateus, Elton e também a toda audiência Uma alegria estar aqui Com vocês de novo, Deus abençoe Eu fiquei sabendo aqui já em primeira mão Que o Elton teve culto Na igreja de Lajado Conta pra nós essa novidade Graças a Jesus A gente inaugurou Uma sala nova Para melhor acomodar os irmãos Então Deus fez Uns arranjos Estamos De casa nova Isso é uma alegria Os irmãos todos animados Inclusive o presbítero Que não precisa muito Para se animar Mas Graças a Deus Estamos Deus tem nos Levado A ajustar todas as coisas Para receber Porque Deus Diz que tem um povo na cidade E então a gente tem que preparar O lugar para o povo Se reunir lá E compartilhar um pouquinho Do que tem Experienciado nos grupos Familiares Durante a semana É isso aí Precisa Já decorou o endereço Elton? Não sei Decora Eu sei Eu sei que Sabe Chegou mal Ele sabe chegar Eu sei Chegar lá Eu sei Eu sei que é no Bairro Floresta Legal Mas então passa para nós Aqui no giro O pessoal vai ficar sabendo No app Para ajudar também Aqui em breve Bairro Floresta Fica fácil É já 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 facilitou Tá no aplicativo Tá atualizadinho No aplicativo lá Ah boa Então depois a gente abre Vamos tirar um minutinho Para passar aí para vocês As informações Da Igreja Nova Em Lajeado Rio Grande do Sul Estou aí Muito bem Nós vamos hoje assim Nesse momento Inicial E até pegar um pedacinho Do segundo bloco Para fazer uma análise Com todos vocês Que são os convidados Das quatro mensagens Do seminário até agora Qual é o impacto Pessoal E da congregação também O que vocês estão sentindo Nós podemos começar Com o Delavusque Amém É muita coisa É muita alimentação Saímos aí Dos cinco dias De glória Já embarcamos E aqui No passo fundo Também Muita coisa Mas o que a gente sente É internamente Uma visão Que Deus está Ampliando E fazendo a gente Pensar Como ele pensa É isso que a gente Tem recebido Estamos aos pés De Cristo Para aprender dele Para que Aquilo que está Na mente de Cristo Venha a ser O conteúdo Da nossa vida E a expressão Disso também No corpo de Cristo Aqui Os irmãos Têm acompanhado Assim Com bastante zelo O seminário Também Acompanharam Todos os dias Revisaram Muitas coisas Também E tem sido O nosso Compartilhar Aqui geral Assim Eu tenho visto Um crescimento Em todos nós Aqui Porque todos Somos membros Desse corpo E tenho visto Tanto na minha vida Quanto Na dos limãos O efeito Dessas mensagens De O seu corpo Claro Não tem como falar De todos Dos quatro É muito assunto Mas Desde Um só corpo Uma só esperança Uma só senhora Uma só fé De todas as mensagens Assim Muitas coisas Que Deus está Nos renovando A mente Para pensar Como ele pensa Enxergar Como ele enxerga Afunilando isso Dentro da gente Ah Eu acredito Assim Nessas mensagens Aquilo que eu recebi Também Contatando os membros Aqui Conversando Conversando Com os irmãos E também Vivenciando Eu creio Que já Um tempo Para cá Antes desse seminário Deus já tem Feito movimentos De que Precisa Que o corpo Viva Sob o comando Do cabeça E eu tenho Eu tenho Percebido De Deus Deus e que na posição e na função que Deus me colocou e colocou eles lá, Deus quer usar para que esse corpo seja aparente na cidade, e não só aqui na cidade, mas falo como eu aqui olhando como que Deus falou comigo no seminário, mas já vem falando há um tempo, sabe? Eu tenho percebido que esse seminário Deus trouxe, mas já faz um tempinho assim que Deus tem começado a dar uns flashes sobre o corpo de Cristo, o comando do cabeça, sabe? Você tem que ouvir o cabeça, o Senhor que está em ti e que tu tem os teus irmãos que muitas vezes não estão aqui, mas que também Deus quer usar. E aí então Deus tem começado a abrir assim o meu coração e abrir assim a nossa mente, sei lá, e aqui na cidade, na minha vida, Deus mudou e eu tenho compartilhado com alguns irmãos até outros presbíteros que Deus também está conseguindo avançar nesse quesito, porque durante muitos anos, a gente, sei lá, quem nos ensinou dessa forma, né? Mas a gente ficou muito centralizando tudo nesse ministério, na mesa aqui, né? Sendo que esses dias até eu ouvi no Novas do Reino, uma irmã aí que eu acho que até é de Juí, né? Que ela disse que ela não conseguia acessar as mensagens, não conseguia ler todos os livros, que ela começava um e tal, e isso prova e mostra que a gente tem muito alimento aqui e que agora o nosso papel é levar esse alimento para fora daqui para que Deus possa utilizar o corpo que também está fora daqui, porque não é só esse movimento. Deus tem um corpo fora, mas aprove Deus centralizar a alimentação espiritual pura nesse movimento, né? E aí Deus, enfim, tem feito algumas coisas, a gente fez um investimento um pouco forte aqui nos materiais, eu digo forte comparado ao que eu já tinha investido, né? Nunca investi tanto em material como a última vez que investi agora, já com o pensamento de que Deus mostrou aqui para mim que eu preciso e que eu preciso movimentar o corpo aqui, né? Orar, pedir para Deus movimentar eles, que é o cabeça e Jesus, me movimentar para a gente levar esse material para fora, para que esse material faça, ensine esse povo aí fora também, como está nos ensinando, a depender do cabeça, né? Porque está aí o sucesso do presbitério, está aí o sucesso de um membro, de qualquer pessoa, é ser governado pelo cabeça, né? É fazer... Ontem até na inauguração nós fizemos a oração do novo nascimento com o pessoal de uma forma assim diferente e eu até compartilhei, né? Aqueles que já fizeram, vamos renovar os votos, né? E nunca esqueça da frase que tu diz, né? Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, meu único e suficiente. Então ele é o único e suficiente cabeça do corpo, não tem outro, não tem eu, não tem o irmão, por exemplo, o irmão Sérgio como pessoa, mas é Cristo como cabeça, utilizando as autoridades que ele tem para que esse corpo místico possa se movimentar, né? Então é dessa forma assim que eu tenho recebido essas mensagens e tenho vivenciado aqui na cidade aqui um pouco daquilo que tem sido falado através do Ministério. Ah, hoje teve... Tem tempo ainda? Temos mais três minutos. Então, Heriberto, vamos ver aí o posicionamento aí sobre essas quatro mensagens. Eu quero, assim, resumir, irmão, numa frase da mensagem de hoje. A falta de intimidade acaba com o casamento. Isso, para mim, é o resumo de todas as mensagens até hoje. Porque a falta de comunhão no corpo acaba com a unidade da fé, né? Eu acho interessante, sabe, irmão? O momento da igreja que Deus está trazendo a esse seminário. Eu estou aqui desde 2014, então vai fazer dez anos no próximo ano. E talvez é o momento da igreja que eu nunca vi no meio dos membros, assim. Um momento tão difícil de ter comunhão de verdade, assim. Onde as fofocas, as brigas, as intrigas, as picuinhas, as coisas, assim, elas estão tomando uma proporção que foge do controle, né? A gente sempre guardou aquilo. E eu sinto que está apertando alguma coisa no mundo espiritual e fazendo desabrochar, sim, de dentro dos corações, muitas coisas. E eu acho, tenho certeza, que não é acaso de Deus trazer esse assunto, né? Exatamente nesta hora. É o momento da gente olhar para Cristo, né? E esquecer as nossas diferenças, afinal, são as diferenças que fazem o corpo. E se todos fossem iguais, não haveria corpo de Cristo, né? Seria um só mesmo. Então, das quatro mensagens, é uma frase para mim. A falta de intimidade acaba com o casamento. É, teve uma outra frase ali que falou que a nossa vitória está em ser servo, né? Como o título disse desse quarto pilar, há um só Senhor. A gente tem que analisar o que está fazendo, né? Porque a nossa realização, o que a gente tanto procura, é só preenchido pelo Senhor. Mas eu só consigo ter esse preenchimento a partir do momento que eu obedeço a Cristo. Você que está acompanhando aí, teve experiência com essa mensagem, teve alguns comentários aí, tá? Daí, para a gente ir entrando já no comercial. Certo, a Sônia Maria do Rosário disse assim, então, Verdade, irmão Elton, sinto também o Espírito dando a direção a tempo antes do seminário sobre o corpo, sobre dependermos do cabeça. Então, o Espírito sempre vem ministrando, né? Nessa onda que ele traz as coisas, talvez até antes do seminário, via a gente mesmo. Tem um endereço aqui da Igreja de Lajeado. Opa, chegou aí. Vou compartilhar com vocês, então. Vai lotar o culto agora. É, te preparei, Elton. A gente aqui, dentro do aplicativo Pão de Judá, se você for em A Igreja, hein? E daí botar na bandeira do Rio Grande do Sul, você vai encontrar a Rua Raimundo, Sieben, número 180, sala número 1. Ok. E aí tem o número de telefone também. Isso aí já fica um incentivo aí, o pessoal que quer estar atualizado, baixe o aplicativo Pão de Judá. A gente tem alguns comentários aqui, e a gente tem aqui um comentário da Cátia Oric dizendo assim, ó, Glória a Deus pela mesa farta, como disse o apóstolo, se comemos arroz todo dia e não cansamos, assim também nosso alimento espiritual seja nosso banquete diário. Exato. Mais participações aqui também. A Cátia também comentou uma boa noite a todos. Deus abençoe que o programa continue a ser essa bênção do regar das misericórdias do Senhor. Hoje, nosso presbítero Mateus de la Vusca somando com os irmãos. A Sônia Maria do Rosário deixou também aqui, ó, visão de que estamos inadequados. É o que o seminário veio nos mostrar. E este constrangimento está acontecendo como nunca dentro de mim. É, teve comentário aqui também do Eduardo Lemertz. Um dos maiores medos dos membros do Corpo de Cristo não é ser diferente dos outros, mas não ser aceito pelos outros membros. É o medo do certo e errado. Aí, essas são as participações até o momento. Você pode continuar mandando. Enquanto a gente começa o compartilhar aqui, Tevi, evento em passo fundo, então. Quero pegar um parecer aí do Mateus de la Vusca. Como é que foi a recepção e o encontro, Mateus? Você participou do encontro? Sim, participamos. Esperamos não ter atrapalhado o espírito aí. Mas de sexta-feira, esse ponto da rejeição, né? Está em evidência ainda na nossa vida. Está ali ainda a tentativa, a manipulação de se suprir. E tudo vem de encontro com o seminário do Corpo e da visão do Corpo, com o conteúdo que está ali diluído nessas mensagens. Isso é uma extensão, na verdade, né? Aquilo que nós ouvimos, tanto na sexta, em relação a isso, né? Porque são muitos prismas que você tem ali, né? Você tem a concentração da mensagem, que você não tem como colocar tudo ali, né? E aí você tem outras análises, outras composições que você vai tendo, que enriquecem, na verdade, está tendo um só falar de Deus na igreja, né? Então, na sexta, falou um pouco daquilo que está em evidência dentro de nós, né? Que é essa fábrica de carência, essa fábrica de experiências mal-sucedidas, essa fábrica de ilusões, na verdade, né? Que é a rejeição, a tentativa de se suprir, o esforço que a gente faz de ter a atenção das pessoas, o suprimento externo. E no sábado, pra mim, ficou muito em evidência, sim, um alerta, pra mim, a tônica, com um alerta em relação à exortação, né? Que é algo que pode nos preservar e, pra nós vigiarmos muito a questão da repulsa à exortação, né? E, assim, aqueles questionamentos que surgem de tempos em tempos no corpo de Cristo, que eu acredito que é uma provisão divina, também, pra depuração, mas nós precisamos ficar atentos a isso também. Pra mim, no sábado, pra mim, ficou mais essa tônica, sim. Me diz, ó, tem rejeição? Chegou a ser pego nessa mensagem? É, misericórdia. O homem é virado só em rejeição. Ó, Jesus, irmão, claro. Até esse medo que a gente tem, né? Se não passa a pergunta, passa a batida. E o... Até o que agora o... O Eduardo falou, né? Por exemplo, assim, no próprio encontro, né? Assim, eu tava bem preocupado em alguns pontos, assim, com o que vão dizer de mim, né? O que vão pensar de mim. Então, a gente se preocupa com os olhares dos outros também, né? Então, com certeza, nós estamos aí lutando contra esse bicho aí. Amém. É. Vamos ouvir aí sobre... O Elton ainda, né? O Elton, é. Aparecer aí da culto de recepção. Não sei se tem rejeição também, meu. Pá, rejeição é um problema, né? Tá louco. É, a sanguessuga tem duas filhas, né? Medar, medar e medar, né? É só medar, é só medar. E, não, isso é... Realmente, ali, o que foi... Que me pegou, ali, realmente, foi a questão da rejeição. Porque o tempo todo, nós ficamos nos cuidando, né? Isso é... O cabeça, por exemplo, né? O cabeça quer governar o corpo aqui, e o braço não tá nem preocupado. Ele só tá esperando o comando do cabeça. Não tá preocupado com os outros membros se tão gostando, se não tão gostando, né? E a gente é todo preocupado, assim. Eu, assim, me preocupava. Creio, sim, que Deus, alguma coisa em nós, Ele vai avançando, né? Porque eu vejo que Deus mudou muita coisa a partir do momento que Ele começou a mostrar pra nós quem nós somos, né? Porque, durante muito tempo, a gente acaba virando uns papagaia, né? O ministério da palavra fala, a gente repete ali, a gente aprende a replicar na fala, mas a gente não replica nas nossas atitudes, né? No combate contra a rejeição, né? E já faz um tempo que tem pedido, tem orado pra Deus pra combater, né? Esse desejo de querer, por exemplo, a gente olha pra um irmão e a gente quer ser aquele irmão, né? Mas Deus te chamou pra ser uma parte do corpo diferente da dele, né? Tu não vai ser igual. E aí a gente pega um exemplo, né? Geralmente a gente pega mesmo o exemplo do ministro, né? A gente quer, ah, vamos tentar fazer ser o mais parecido possível, né? Com o ministro e não ser parecido, a gente já fica rejeitado. Será que eu falei bem? Será que eu não falei? Será que eu tô como que tem que ser, né? Será que a gente é cheia de... preocupações que vêm da rejeição, que não vêm da parte de Deus, né? E que atrapalha a obra, porque Deus quer nos utilizar da forma que Ele deseja, como Ele quer, com os talentos e os dons que Ele deu pra cada um de nós. O Edberto falou algo interessante ali, cada parte do corpo é diferente, não é igual, né? Tu imagina se Deus colocasse um sanguíneo pra ser ali a liderança geral da igreja que nem eu, né? Mas Deus do céu, né? Não ia dar certo, né? Então, Deus sabe quem que tem que colocar em cada lugar. E a questão ali do encontro me chamou a atenção também, um testemunho de uma irmã lá, que a irmã foi lá e se expôs, né? Colocou lá a situação verdadeira da natureza pecaminosa. Fala em Romanos que na nossa carne não habita bem nenhum, e a gente, todos nós aqui na bancada conhecemos, os ouvintes, a maioria talvez conheça o versículo, mas talvez também nós estamos na questão do papagaio, né? Nós falamos o versículo, mas ele não é realidade nas nossas vidas ainda. A gente ainda acha que é bom, ainda acha que tem alguma coisa que Deus pode aproveitar. E na verdade, não. Tudo aquilo que a irmã falou tem dentro de nós. Existe dentro de nós, né? E por isso que tem que ser exortado. Dá uma contrariada no vaso pra te ver. E aí... E como é que a gente quer ouvir palavra de consolação desse jeito, né? Não, mas tem que exortar mesmo, gente. Como é que um corpo que Satanás usa pra fazer fofoca, pra fazer divisão, pra falar, sabe? Aí olha o Matheus de la Vosca lá, pensa, olha, que é que botou aquele irmão lá, né? A gente dá um parecer, ou pensa, né? Não, que legal, irmão, que bem. Seu irmão fez bem lá. Mas quem somos nós pra dar parecer, né? Então, eu vejo assim que Deus precisa exortar mesmo. Como é que vai dar consolação pra um povo que não depende do cabeça, de um povo que... Nós que estamos na carne, conhecemos muito a palavra, a gente não consegue replicar e aplicar ainda a palavra. Não somos um modelo ainda. Mas vamos ser, né? Como foi falado pelo Ministério da Palavra. Nós, querendo ou não querendo, Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Juliberto. Vai me perguntar também, irmão. Cara, a gente tem que falar antes. É, foi, apertou pra mim, cara. Não, vai brotar. Não, hein? Irmão, assim, ó, sobre o final de semana, a visão espiritual que eu tive desses dois eventos é que tem um QG dos terroristas debaixo de um hospital. A rejeição é mais ou menos isso. É cheio de dodói, assim, mas lá embaixo tem um monte de espíritos, assim, armados pra fazer uma desgraça. Especialmente na nossa vida, né? Porque a gente dá vazão a esses seres. Mas a aparência é uma aparência de necessidade de consola e ajuda constante. Então, na sexta-feira e no sábado, nós tivemos dois testemunhos de duas irmãs de abertura de coração à exposição. E Deus ministrou, que é uma necessidade da igreja não apenas de fazer confissões públicas, assim, mas de aplicar agora aquele seminário partilhando as nossas fraquezas mais do que nunca. Eu não sei se os irmãos sentem, assim, mas parece que as nossas almas todos os dias aparece algum ser querendo fazer algum tipo de acordo com elas. Todo tempo há uma sedução, algo nos ares, assim, que tenta nos envolver a sair desse caminho de dependência de Deus. A gente não está, mas estamos aqui, né? Então, essa visão de um campo de guerrilheiros debaixo de uma aparência de necessidade, de atenção, ficou muito explícita para mim nos dois dias. E o sábado eu resumo, assim, nós precisamos ter a nossa prática de confissão diária para com Deus, não dá mais para carregar o nosso coração adiante sem ter pecados confessados. E aqueles que a gente não conseguiu deixar até aqui, nós precisamos chamar os nossos irmãos, assim, com urgência, os demais membros, né? Nós precisamos da bacia, da toalha e da água e ter os nossos pés lavados ali pelos nossos irmãos. É urgente, assim, isso. Nós não podemos ir à frente, assim, com esse nível de contaminação de bactérias que a gente está, no coração e na mente. Nós precisamos fazer isso urgente. Nós pensamos, vai passar mais um dia, mais uma semana, mais um dia, mais uma semana, mas daqui a pouco aquela infecção, assim, ela explode, né? É uma mina que alguém vai pisar no lugar onde vai detonar e eu vou ser implodido junto com aquilo, né? O Senhor não quer isso. O processo da cruz para nos livrar é amoroso e até mesmo quando a gente padecer junto com os nossos pecados vai ser amoroso, mas eu creio que tem um caminho através do corpo de Cristo para a gente chegar à expiação da nossa alma e levar ela diante do Senhor. Nesses momentos que a gente vê a grandeza de Deus, né, Heriberto? Porque Deus é muito preciso no falar dEle através do ministério. A gente vê aí o Deus querendo elevar, né, a intimidade com todos através desse seminário, só que no encontro lá, no culto de recepção, foi aberto um assunto ali, uma exposição forte, né, que pode estar evitando aí que muitos alcancem, né, essa realidade de corpo de Cristo. Às vezes a gente está querendo alcançar coisas com o Senhor, mas ainda não curou, né, aquele início, não curou a alma, não consegue... liberar um perdão. O fogo, o fogo e a luz estão entrando nos túneis. Verdade. Daqui a pouco vai saltar um monte de coisa. Vai saltar tudo pra fora. Interessante esse seminário, compartilhando nossas fraquezas, ele tem uma das mensagens que diz, né, que a gente teve ali o exemplo de compartilhar público, mas se eu faço isso individualmente com um membro, tem o mesmo teor espiritualmente, porque isso alcança todo o corpo de Cristo, isso é aberto pro corpo, e então de maneira espiritual eu vou ser atendido, né, que o corpo está todo inflamado, a gente sente isso, mas falta exposição pra que haja cura, pra que haja ali palavra, ministração, libertação, confissão. É importante. muito doce, né, o corpo está comendo muito doce, tem que vir um salzinho, né. Até foi comentado isso também, né, no próprio sábado ali, que se nós tivéssemos numa fila, nós iríamos chegar por ali, e ali na hora de falar, a gente já ia duplicar o negócio e já ia sair fora, né, de uma exposição. Então isso faz todo o sentido realmente essa questão, né, que o Heriberto está trazendo, até porque depois, ali naquele momento, no sábado, depois de uma exposição específica, assim, que mostrou quem eu sou, quem você é, quem todos nós somos, né, mostrou, nós nos enxergamos ali no dia a dia, né, como aquela irmã compartilhou aquelas coisas. A única sensação que a gente tinha, a única abertura que a gente tinha era de que, era assim, uma necessidade de confessarmos os nossos pecados imediatamente, assim, era uma oportunidade, assim, que a gente sentia naquele local de confissão, né, então isso aí está muito em evidência esse ponto aí que o Heriberto trouxe, né, que tem uma luz, tem uma iluminação, mas a gente precisa praticar, né, a exposição, porque senão fica só nessa conversinha fiada aí, né, de pregador para pregador, né, de espiritual para espiritual, e na verdade isso aí está tudo lá embaixo, como o irmão disse agora, está tudo escondido, tudo conversa fiada. né, então isso aí não está sem, estamos fartos do maná sem vida para dar. E aí, Alto? É isso aí, o momento de se expor, né, de começar, e na verdade isso é algo muito importante, eu já fiz isso algumas vezes, né, de Deus mostrar algumas pessoas para me expor, já falei para pessoas que Deus mostrou, e devo ter falado para pessoas que Deus não mostrou também, né, não há uma dificuldade minha, assim, de confessar pecados, né, de, assim, me expor daquilo que realmente eu sou, porque na verdade eu creio que eu entendi assim que está aí o caminho, sabe, por muito tempo, assim, eu ficava perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na cidade, né, eu ficava pensando, assim, mas eu não sou para administração, eu não sou para isso, mas eu estou aqui, mas Deus me colocou, e aí a rejeição pegava, né, eu falei, ah, mas, né, eu não consigo desenvolver trabalho, e eu vi, assim, que através da confissão disso, muitas vezes Deus utilizou irmãos, assim, para lavar os meus pés e até para me ensinar com os dons e os talentos que ele tem, e isso é muito importante no corpo também, a gente saber ouvir os nossos irmãos que são diferentes de nós, que tem dons, que tem talentos, para nos auxiliar também, né, daqui a pouco eu não tenho, assim, eu tenho uma dificuldade administrativa, mas tem alguns irmãos aí que Deus consegue com mais facilidade usar eles, então eu vou confessar as minhas dificuldades e pedir para Deus, e daqui a pouco Deus vai mostrar esses irmãos para me ajudar também na área administrativa, de organização, de disciplina, né, que é um dodói para o sanguíneo, né, a questão administrativa, a disciplina, mas o nosso temperamento tem que estar debaixo dos pés de Cristo, né, e essa questão, assim, da exposição também é muito importante, muito interessante justamente para isso também, para que os nossos irmãos daqui a pouco, né, possam também nos auxiliar com aquilo que Deus deu para eles, né, e é isso aí, creio que é, creio que é na exposição, assim, a gente, na verdade, irmãos, assim, sinceramente, nós estamos o tempo todo sendo expostos, a gente, Deus utiliza, quer que nós vamos nos expor, ir até as pessoas para nos expor aqueles que Deus mostrar, mas a verdade é que o tempo todo, quando nós participamos de um programa de rádio como esse, quando a gente vai lá compartilhar, nós estamos sendo o tempo todo expostos, o tempo todo, então Deus, de alguma forma, já faz isso no corpo de Cristo, né, e eu creio que os espirituais começam a orar por nós, né, e não julgar em nome de Jesus. É, acho que... É a rede social aí, as redes. Vamos procurando aí. A Cátia Oric deixou um comentário aqui para a gente, a partir desse entendimento da rejeição dominante na nossa vida, precisamos, além de confessar, tratar agora os espaços abertos para que sejamos preenchidos pela saúde espiritual. E é interessante que a doença, ela não pode ser tratada antes de ser vista, né, ela precisa ser descoberta. Então, é isso aí. O Sandro também comentou aqui que através das orações dos irmãos do corpo de Cristo tem recebido a intervenção de vida na recuperação da saúde dele. A gente percebe, né, compartilhar com o pessoal que está botando nos comentários, o que teve depois do encontro, né, que é necessário a gente escutar os testemunhos, né, compartilhar, às vezes a gente pula direto lá para a administração, mas através de um testemunho, de uma exposição do irmão, aquilo gera um constrangimento e tu te identifica, né, olha só, eu estou na mesma situação, mas eu estou tentando me manter aqui na vitrine, né, não quero ser sincero com Deus, não quero ser sincero com os meus irmãos e acabo ficando travado por muito tempo, como o Herberto falou, né, chegando a um ponto ali onde não consegue mais suportar, né, não consegue mais fingir aquilo ali e explode tudo, né, vai entrar fogo aí pelos dutos, né. Eu não acredito. Tem uma métrica que os irmãos passam direto para a mensagem apostólica. O que que tu ia falar? Tem uma métrica boa. Os dois atravessaram o assunto e deu uma cortada no áudio aqui, mas a gente está indo para o finalzinho aí, já vou deixar as considerações finais e aí cada um fala algo aí para concluir. Eu vou começar pelo Herberto aqui. Muito obrigado mais uma vez, Herberto. Deixa a tua palavra aí. Eu agradeço aqui a participação, é sempre muito bom estar aqui com os irmãos, né. E todas as vezes que eu ouço eles falarem comigo sobre exposição, eu lembro do rei Josias, né. E no reinado dele não se tinha conhecimento do livro da lei, mas quando foi descoberto, ele tratou de fazer até uma diligência, né, para visitar todos os lugares dentro do reino, para colocar tudo no modelo como estava descrito no livro. E eu penso em exposição, eu sempre vejo esse exemplo para mim. E é administrar aquilo que eu fui iluminado por Deus a ponto de aquilo ser exposto, né. eu estava posto naquele lugar e agora não vou mais estar por causa da diligência, né, em administrar aquilo diante do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Igualmente. Obrigado. Matheus. Botaram o Heriberto no meio de dois conversadores, né, não sobrou quase nada para ele falar aí, né. É só vós sois nada e o que fazeis menos que nada e dá uma ajuda a gente a regular a rejeição e a dor da rejeição pura. É verdade. Uma boa dose de verdade, né. Só palavra mesmo para confrontar. Daí não dói, né. Não é nada mesmo. Deus disse que eu não sou, então por que que eu vou ficar? Só que isso aí a gente esquece, né, rapidinho, né. É. Não tem outra forma de curar, né. Só se aproximando de Jesus. Vai procurar onde, né. Da solução e coisas do mundo. Já foi falado 500 vezes. A gente está careca de saber, né, que não há outra saída a não ser Cristo. Obrigado, Matheus. Elton. Lembrei de uma frase hoje bem forte da mensagem, né, que diz que nós sem o Espírito vira demônio, né. É. E... Então se nós não queremos viver uma vida endemoniados, temos que nos entregar sob o comando do Espírito. Porque muitas vezes a gente pensa em demônio e é só possessão, né. Mas quando Satanás entrou em Judas ele não conseguiu, ele não começou a espumar, a falar grosso, né. Simplesmente entrou e fez o que tinha que ser feito. Então que Deus não nos retire o seu Santo Espírito como orou Davi. Mas que esse Espírito possa passar a governar as nossas vidas em nome de Jesus. Aí. muito obrigado, Elton, Matheus, Heriberto, valeu por esse momento aqui de comunhão e compartilhar. Até uma próxima. Tchau.